PODCAST 002 de ST de CHP PODCAST 002 de ST de CHP PODCAST 002 de ST de CHP Pô, ae, mais negros, mais negros. Pô, ae, mais negros, mais negros. Pô, ae, mais negros, mais negros. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Oday, 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 uma bala bom Toma bala, toma bala, toma bala Tá botar no meu golpe, fudeu Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala Toma bala, toma bala, toma bala Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala Apliquei balinha nela pra na onda ela dropar Pode puxar no meu lança e começar a se soltar Mulher para na minha frente, ST que vai mandar Mulher para na minha frente, o KJ que vai mandar Pode começar a empinar, vai descendo devagar Encaixa a buceta no pau e não para de sentar Eu vou no clima da balinha, já tô doida pra sentar Senta aqui, vai 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 Vai Toma bala, toma bala Toma bala, toma bala Toma bala, toma bala Toma bala, toma bala, toma bala Toma bala, toma bala, toma bala Senta a cabeça, senta a cabeça, senta a cabeça, senta a cabeça Senta a cabeça, senta a cabeça Senta a cabeça, senta a cabeça, senta a cabeça Senta a cabeça, senta a cabeça, senta a cabeça 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 Fica de quatro 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 D.T.S.T. que tão lançando pra ela, essa mano tá do VGV D.T.K.G. que tão lançando pra ela, essa mano tá do VGV O Xilanas casta, radinho na cintura, pônei zi pra trás, só caçar o puta O Xilanas casta, radinho na cintura, pônei zi pra trás, só caçar o puta O Xilanas casta, radinho na cintura, pônei zi pra trás, só caçar o puta Ochila nas constantes Righte hands' on the cinturah caramelize pra trás Socatano Soca, 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 soca Soca, soca, soca Tano Undy, soca, soca, soca Tano S.T. Capique Free Fire, Caçando L, C.A.Z. Capique Free Fire, Caçando L S.T. Capique Free Fire, Caçando L Caçando L Caia piroca de paraquedas Caia piroca de, Caia piroca de, Caia piroca de paraquedas Vai lá nos alemão e pirocada nela Femida piroca 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 Toma, 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 toma Os que iria anotar de óculos Os que iria anotar de óculos Sua jota é o foco Tô rebolando assim Desse jeito eu me empolgo Vem que eu te boto, vem que eu te boto Vem que eu te boto, vem que eu te boto Vem jogando a buceitinha Cala essa boca e cê tá logo Vem que eu te boto, vem que eu te boto Olha, vem que eu te boto, vem que eu te boto Vem sentando pro NC Cala essa boca e cê tá logo Vem que eu te boto, vem que eu te boto Olha, vem que eu te boto, vem que eu te boto Vem sentando pro DJ Jota Cala essa boca e cê tá logo Vem que eu te boto, vem que eu te boto Olha, vem que eu te boto, vem que eu te boto Vem jogando, jogando, jogando Vai, vai, vai Minha base é humilde aqui na favela Mas minha cama cabe, eu e ela E tão brota na via que os criatipers É a tropa das cães que te fogueta E não porra de quadra, limpa na bunda E começa a jogar Vai jogando essa xerequinha Descendo na guaca e vai na vinha Vai jogando essa xerequinha Descendo na guaca e vai na vinha Vai jogando essa xerequinha Descendo na guaca e vai na vinha Vai jogando essa xerequinha Vai jogando essa xerequinha As piram é sempre a pena As piram é fã Vai jogando essa xerequinha Que gravei esse pedinha que teu bumbum balança Que gravei esse lorinha que teu bumbum balança Quem gravei esse morninha que teu bumbum balança Ancompanhe o grafo 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 Toca a camisa do Flamengo, de golgada Na atividade passa a visão da quebrada Cê lasca é perigo, sobe as escadas E o DJ ST já tá com a cintura braba Xereca malvada, xereca malvada Trava e destrava, tcheca na goquiajada Na longada, com o peitão de trita Cê tá, vai moleque, os criatotaca pica Xereca malvada, xereca malvada Trava e destrava, tcheca na goquiajada Trava, trava na piroca Trava, 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 trava Auntie Ah L guidelines Trava, 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 na piroda DJ ST que estão lançando B'raela James É o pique, é o pique, tá ligado? Podcast DST é muito pique Tá ligado? É o pique, isso é pique de vitória, mané É só couro cadenciado pra elas É o GKGST que ritima pra elas, tá ligado? Só couro cadenciado, é o piquezinho de vitória Agora eu passo de petão, ela vem indo Ela quer os menores que é envolvido Tá pique de jogador, piquezinho de bandido Favela pra zeme que tá lindo Olha eu de pistola, puta que pariu Ela vem indo trebala Senta no fuzil Senta no fuzil Senta no fuzil Puta que pariu Oi, quando eu passo de petão, ela vem indo Ela quer os menores que é envolvido Raipe de jogador, piquezinho de bandido Favela pra zeme que tá lindo Olha eu de pistola, puta que pariu Quando eu passo de pistola, a novinha faz piscio As novinha do trem bala vai Senta no fuzil Senta no fuzil Senta no fuzil Vai, vai, vai Senta no fuzil Senta no fuzil As novinha do trem bala vai Senta no fuzil É o GKG É o GKG É o GKG É o Pique, é o Pique É balo na tua pica Eu sei que tu se assiste Deixa o voo O couro tá comendo no ST O meu arroco me acaba Alô, KG Eu tô de fato botando pra fuder Senta no fuzil Vai, 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 vai Senta no fuzil Alô, aí, bem Se concentra Vai, 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 vai Senta no fuzil Vai, 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 vai Senta no fuzil Alô, aí, bem Olha eu de pistola Puta que pariu Baranguinha do trem bala Senta no fuzil Senta no fuzil Esse é o Pique Tá ligado, esse é o Pique Tente buzardo Coracho Bragroro aqui Senta no fuzil Sempre trajado Mais pra frente pique e brilho na corrente Eu sou o cão do topo sem ter tua bolsa, não sou o cão do meu povo Eu sou o cão do topo sem ter tua bolsa, não sou o cão do meu povo Tá fudendo a minha faca, não vem, vem, vem Preparada, quer fudê, vira manhã, não vem preparada Toma safada, toma safada, toma safada, toma Vai tomar sequência de pão na boceta, toma jatada de leite na cara Toma safada, toma safada, toma safada, toma Vai tomar sequência de pão na boceta, toma jatada de leite na cara Esquece a mão no joelho, a mão vai no chão agora Bunda rebola, bunda rebola, bunda rebola E bunda rebola, bunda rebola, bunda rebola, bunda rebola, bunda rebola Bunda rebola pros menor vendedor de tono Seu feixe pra tu descer, então A vontade Sacanagem com prazer Pra ficar suave Vem, menina, nesse clima Que vai começar Abre, fecha, trava e pera Que cê vai gostar Ela toma, ela toma, ela toma Ela toma, ela toma Ela toma, ela toma Ela toma, ela toma Toma, toma, toma Toma, toma safadinha É muito bom socar nessa bolseta apertadinha Toma, toma, toma safadinha É muito bom socar nessa bolseta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Nós senti minha piroca entrando na bocadinha Alô, rapazinha de São Pedro, esse é o Piquem Alô, tudo é rapaziada, a grande vitória, tá ligado É o Piquem, é muito bom Caralho Um piranha então vem fudir, piranha então vem tripar Se você aparecer, numa mente vai transar Que o RGZ tá aí, e ele vai te botar Que o RGZ tá aí, e ele vai te botar Logo a xerequinha Logo a xerequinha Logo a xerequinha Logo a xerequinha Toma pau, sua filha da puta Toma pau, toma douça Acaba no joelho, pode vir pirando a multa Tome pau, sua filha da puta Trampinha tapada, postou no Twitter, mais tarde o baile faz a mim Já deixou avisado em casa, não tem hora pra chegar Na mão bege, na outro copão e quando fica soltinha Pede a linha, mostra a calcinha, caçando pau pra roçar Roça, 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 roça Vai roçando a xerequinha, nos crivem devagar Roça, 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 roça Mas quando encontrar o DJ, no palco é pra cantar Roça, roça, roça Vai roçando a xerequinha, nos crivem devagar Então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos de toca Coxeca, quando vi o pão Então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da de borra Vai pro cese ano, caixarão tá na da borra Vai pro cese ano, vai pro cese ano Vai pro cese ano, caixarão tá na borra É assim ó, rica de quatro na posição Que o bagulho é muito assim Ô vem piranha safadinha, jogando a você tá em mim O KG, o ST, piranha, manda pra tua sim O Pedrinho, do Engenho, vai mandar pra sua sim Ô novia, safadinha, o AIB, manda tua toa sim Manda pra tua sim Desce do salto Fica descalço Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Sai deira Fica de quatro After todo Floribramento Fica de quatro Fica de quatro Tchau Piqueto Fica de quatro Ela vem no movimento, escutando o 002, que ela faz o movimento Quadradinho, quadradinho, quadradinho com a minha pica lá dentro Quadradinho, quadradinho com a minha pica lá dentro quadradinho, quadradinho barulho, fazendo movimenta barulho, barulho esse é o Pig Family tamo junto me segue lá no meu Twitter lá MC Pedrinho do Gen me segue lá no Soul de Clube lá MC Pedrinho do Gen também no Instagram, tudo a mesma coisa é o Pig DJ Pedrão, maior satisfação valeu ST, valeu KG valeu Tio N, tamo junto esse é o Pig, esse é o Pig na arte do Ford, Ford ela me avistou de longe eu tava com a cintura forte brota a chota com as colega que tu vai tomar sacode ela ficou empolgada quando veste T de Glock ela ficou empolgada quando viu KG de Glock checa, desce, checa, sobe checa, desce, checa, sobe ela joga na cara pra quem tá portando a famosa noite checa, desce, checa, sobe checa, desce, checa, sobe ela joga na cara pra quem tá portando a famosa Glock tá jogando pro ST que já tá de Robocop ela tá jogando pro KG que já tá de Robocop checa, desce, checa, sobe checa, desce, checa, sobe ela joga na cara pra quem tá portando a famosa Glock hoje vai dar merda hoje vai dar merda eu vou fazer essa porra virar um puteiro agora fica de 4, fica de 4, fica de 4, fica de 4, fica de 4 fica de 4, fica de 4, fica de 4 passa e é humilde aqui na favela mas minha cama cabe, eu e ela então vai dar no viagem dos trios que até é a tropa do 4, fica de fogueta então para de 4, fica de 4, fica de 4 e começo a jogar, e não para de quadro, e pela bunga e começo a jogar Tchala 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 T Agora eu tenho um grupo que vocês sempre se conhecem Olha eu aqui, olha eu aqui Olha eu aqui, olha eu aqui Todo dia caminha meu no vento Se brechar no caminho tô comendo Se for feio não tem ninguém vendo Tô solteiro, vivão e vivendo Solteiro, vivão e vivendo Quero um amor diferente De segunda a segunda Solteiro sim Sozinho nunca Solteiro sim Sozinho nunca Solteiro sim Sozinho nunca Solteiro sim Sozinho nunca Sempre solteiro dentro da palco Tira a vida e se tenta de semana Pra fazer uma paradinha Pode ter de noite, pode ter de dia Pode vir sozinha com a colega ou com as amiguinhas Porque o meu mano KG Tá comandando a orgia Eu vou fazer essa porra vir De igual a mulher Toma sorte, toma sorte, toma sorte Toma sorte, toma sorte, toma sorte Toma sorte de pau Sozinho, tô de briga, toma sorte Toma sorte, toma sorte Toma sorte, toma sorte Toma sorte de pau Sozinho, tô de briga, toma sorte de pau Sozinho, tô de briga, toma sorte de pau Toma sorte de pau Quero ver tu abrir as pernas igual o bordão da maravilha ST já mandou o papo com sua amiga, pode melhor ainda O KG já mandou o papo com sua amiga, pode melhor ainda Ignora que ela gosta e corre atrás da pirota E se o Zangão não come ela e que ela implora Eu pedi, não vai embora, se fudeu agora chora É com ST do Chapadão, vai te contar uma história Lembra daquela tua amiga, a mais invejosa Queria tudo que é teu, inclusive minha piroca Lembra daquela tua amiga, a mais invejosa Queria tudo que é teu, inclusive teu Acho que o cabelo vai descendo, oi, joga o cabelo Desafiando as pão careca, oi, joga a pé pé Com a mãozinha no joelho, oi, joga o cabelo Na dancinha do joga-joga, oi, joga o cabelo Você, você faz a posição e o bom de si é sim Faz para jim, 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 E se os pila brotar, ei, sei pelos contenção Vamos esperar você, com a Glock que é a reserva Reserva porque o AK tá na mão Vamos ganhar na guerra, acabar com os comédia E os verme que brotar vai tomar só jadão E o verme que brotar vai tomar só jadão Prota pela vai cair fedendo, protota pela vai ficar fudido O patrão dá só de 1 na via, e mandou vai comer detido Prota pela vai cair fedendo, protota pela vai ficar fudido BR tá só de 1 na via, e mandou vai comer detido Prota pela vai cair fedendo, protota pela vai ficar fudido O patrão dá só de 1 na via, e mandou vai comer detido Prota pela vai cair fedendo, protota pela vai ficar fudido BR tá só de 1 na via, e mandou vai comer detido Se os pila brotar, sei pelos contenção Vamos esperar você, com a Glock que é a reserva Reserva porque o AK tá na mão Vamos ganhar na guerra, acabar com os comédia E os verme que brotar vai tomar só jadão E os verme que brotar vai tomar só jadão Prota pela vai cair fedendo, protota pela vai ficar fudido O patrão dá só de 1 na via, e mandou vai comer detido Prota pela vai cair fedendo, protota pela vai ficar fudido BR tá só de 1 na via, e mandou vai comer detido Hoje tu brotou na minha base só pra lidar Só porque eu entrei pra boca e tô botando a cara Já falei pros cria que eu tô na condição Enquanto tu tá sentando eu vou queimando um balão Hoje tu vai citar na onda da droga Então joga chota, então joga chota Joga pro ST do jeitinho que ele gosta Vai jogar buceta pro KG em vitória Toma, 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 toma só gostosa Toma, 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 toma só gostosa Hoje tu brotou na onda da droga Então joga chota, então joga chota Joga pro ST do jeitinho que ele gosta Vai jogar buceta pro KG em vitória Toma, 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 toma só gostosa Toma, 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 toma só gostosa Sou vamo, sou vamo lá naquele pente da favela Chocá, tô chocá, tô chocá, tô chocá, tô chocá, tô ca xereca Chocá, tô chocá, tô chocá, tô chocá, tô chocá, tô chocá, tô ca xereca Pogá xerecchinha, joga xerecchinha Pogá xerecchinha Pogá xerecchinha, pura tarbina aí Gente não gosta, já dá um seleção Tá bem vindo na real, é como o que é Tio Lido é eu Fala, não gosta de curtir o barco de favela Com as suas amigas vem jogando pra lançar Trovar mulher naquele pique da favela Jogando, jogando com a checa Jogando, jogando com a checa Jogando, jogando com a checa Quando eu chego no chapadão, a novinha só perde essa Vai novinha, vai novinha, vai novinha Parecendo com a xereca, vai novinha Toma no C... Pique dos pique do CHP Quero vendo VIR jogar Quero ver você pensar De 40 Vai... Vai Bota a mão no joelho Que os criares prescita Nesse pique do cachê de CHP Vai... Vai Ouvir meta Nesse pique do DG2N Vai... Vai Ouvir meta Jogou o cabelo pro lado de pôto E eu jogo o peito da minha quinta De uma vida Joga o cabelo pro lado de pôto Eu jogo com meus amigos da cidade de casa Joga, tô jogando, jogando... Trata de casa Joga, tô jogando... Uuuuuuco Oi, piranha, prepara a chefeca, porra Você pode cair certo, zero em tosse DJ SQVC HP Só porra da cega sem cuspe A criação é um francamento, hein Opel, 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 opel Opel, 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 opel Em vitória nada mudou, o pique tá um absurdo Hoje tu vai conhecer o bonde dos putos Vai piranha, vai piranha, senta em cima do pau duro Vai piranha, vai piranha Vai piranha, vai piranha Senta em cima do pau duro Vai piranha, vai piranha Tenta no pau duro Tenta no pau duro Vai piranha, vai piranha E em cima do pau duro Tenta no pau duro Tenta no pau duro Vai menina, começa a jogar Donadinha pra lá e pra cá Mas menina não dá pra não dançar Movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve que vai te fazer sentar Melodia que te envolve que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Eu quero ver você sentar Quero ver você entrar Vai na pica do ST do CHP Hoje tu vai se acabar Vai na pica do paixão do CHP Hoje tu vai se acabar Segura o pico do ST Segura o pico de vai Pode sentar, pode sentar, pode sentar Bora pode sentar, pode sentar Solta o pico da gente vai, vai Pode sentar, pode sentar, pode sentar Cê tá, senta, não pode sentar Pode sentar, não, pica a mulher vai Tenta lá, pica dos que Tenta lá, pica dos que Tenta lá, pica, 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 pica dos que Tenta lá, pica, 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 pica dos que Copiei, encontrei o do Regi Mó tempo sumido, então vamos zoar Bora menina em volta Descendo a chota Facinde, arrasta e tacar Pra cá Você vem jogando a água Lá lá, eu vou jogando a fumaça Joga essa buceta que vai começar a disputar Joga essa buceta que vai começar a disputar E vem começar a disputar Tá começando a começar, começa, começar, começar, começar o convaxi Vai conversar, começar, começar, começar o convaxi Pra começar a bombar A planta reivindica Pra tratar da mulherada Pra tratar da mulherada Acomporre o gato Acomporre o gato Acomporre o gato Acomporre o gato Bota, bota pra descer, bota pra descer Bota a base, bota a base Vem jogando Vai vai com Gumbu Fazena Vai vai com Gumbu Fazena Vai vai com Gumbu Fazena Só fez pra tu descer, então fica botade Chá da gana, jacó, prazer, pra ficar suave A menina nesse clima que vai começar Abre, fecha, traficera, que se vai gostar Ela toma, ela toma, ela toma Ela toma, ela toma Ela toma, ela toma Quando ela avista o SP, fica toda se querendo Vem jogando a checa, deixa o bombom batendo Vem jogando a checa, deixa o bombom batendo Foi diferente A cheira do baile brotou na minha base Ela se perde no sentir Bota a culpa na bebida pra sentar na perica Me diz que não lembra de nada O WhatsApp já falou pra todas a me Porque o sábado é na cama e é brava Me mandou pro espanar Nossa foda menina Agora a pena eu desço Elas que sentam na pica Tão descendo na pica Se diziam sua amiga Deu mole e perigo Se tem ganho, se tu toma, toma Embraada ela desce, desce e fica Já para de ficar na rocha Essa amiga só mete, mete Se tem ganho, se tu toma, toma Embraada ela desce, desce e fica Já para de ficar na rocha Essa amiga só mete, mete Se tem ganho, se tu toma, toma Embraada ela desce, desce e fica Já para de ficar na rocha Essa amiga só mete, mete Ela brota mans, 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 mans Pra eu não brota lá, mexe, 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 mexe Pra eu não brota lá, mexe, mexe, mexe Oi piranha, prepara a xeréca, pô DJ KJ, DJ ST no CHP A dupla da putaria, vem querer espetar Sua porra fica sem cruz Vai começar o desplacamento, hein E o meu fuzil, de pente alongado que eu gastei quarenta mil Eu passei chutado e as piranha até sorriu Eu sou bandido Eu sou bandido Vai brisa na vibe do ST, pisca xereca quando me vê Seja em Vitória ou em VV, o DJ KG foda de você Vai brisa na vibe do ST, pisca xereca quando me vê Seja em Vitória ou em VV, o DJ KG foda de você Vai brisa na vibe do ST, pisca xereca quando me vê Seja em Vitória ou em VV, o DJ KG foda de você Vai brisa na vibe do ST, pisca xereca quando me vê Fode, 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 f Piroca, 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 piroca Por cima ele taca, piroca, 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 piroca Pula o baixo ele taca, piroca, 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 piroca É chuvada no peito e no lado da nossa chuta Ate dá só o cuncador Ae, quem tá aí te manda? É o Cajelo ST É melhor ficar sabendo, hein? Sabe por quê? Ate dá só o cuncador Joga tchaca na minha cara, não pode me ver passar Eu tô no toque da XT, na garupa quer montar Se me afiar eu descobrir, coisa boa não vai dar É de bandido que ela gosta, é no plantão que ela quer brotar Calma B, tá? Calma B, tá? Depois se acabar o plantão, novinha tu vai sentar Calma B, tá? Calma B, tá? Depois se acabar o plantão, novinha tu vai sentar Foi tá de bandida, falou pras amigas que sentou Proque a rua pra sentar Mexendo com a bunda feito a anique chegando Maravilhão Tremendo, sentando 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 Vai te dar sol de um caderno Para onde era sem tempo, aproveitava o toque no baile de vitória Onde quer é 002, né, onde quer é 002, né Onde quer é 002, né, onde quer é 002, né Usarei o irmão branco, ela veio pra favela Deixei o meu pra dar, só pra transar com ela Não se preocupa, musão, que eu sou dirente da favela Enquanto o tos tá sentando, eu troco o tiro com os comédia É Marotexa Tá com força mussão que eu vou dar tiro na favela É Marotexa Pu não é 002, né, onde quer é 003, né, onde quer é 004, né O papo de duas equipes já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa, tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar desse cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar desse cuzão Se o bagulho é putarinho, hoje eu tô com disposição Se o bagulho é putarinho, hoje eu tô com disposição Vou tacar o peru, na mulher dos alemão 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 É isso mesmo porra, onde que é 002 GST do CHP, tô ligado O mundo dos puto, prota, prota, o mais brabo do Espírito Santo, que de santo não tem nada Onde que é 002, vem da nós, porra? Onde que significa vitória? É tudo nosso, é tudo nosso, é tudo nosso Alô meu parceiro Cabelinha, alô GS, alô PH, alô Luane de São Mateus Só lembrando, em Sabatão tô presente, em bar do casarão Alô minha família de São Mateus, alô Lucas do Santuba Alô meu parceiro Henrique, alô Boquinha, alô meu parceiro Xande Alô, acabei de trama, tamo junto, moleque Vamo que vamo, alô parceiro Henrique, alô Cícero Alô, parceiro PH de Vila Velha, tamo junto, seu puro Alô Yuri, alô Mari Santos, tamo juntando, alô Alô LB do BA, quem é que é nois? Alô Sabrinão, alô Estezinha, alô Diego do GV Alô tropa do GV, tropa do BDB, tamo junto, é nois Alô PP, alô TN, tamo junto, alô Se o recão jogar, pode até fazê-la, vai ligar, esse é o que é que é legal Alô, parceiro 2P, alô CN, alô toda a tropa da igrejinha, tropa da Sorviga, tamo junto, é nois Alô Marquinhos, JB, todos os credos de Aburu, parceiro, é nois, tamo juntão Alô Tazla, alô Priscila, alô parceiro RB, tropa do B, tropa do P.O, tudo nosso, porra Alô, parceiro WG, da RG, tamo junto, alô Alô Suzana, é nois Alô, parceiro Fernandinho do Youtube, tamo junto, é nois Alô, parceiro Fernandinho do Youtube, tamo junto, pro cara de Guasa Alô, LK, alô parceiro Lugo do Tom, alô Alô, parceiro Lugo do Tom, alô Alô, parceiro Lugo do John 7, tamo junto, é nois Alô, do G Rubenil do JB, alô Alô, parceiro D Gabriel do PTM, alô WG do Macaco Alô, meu parceiro DJ da Serra, alô parceiro VTMP, alô Alô, GB da Pastoral, alô Branquinho do Cajunheiro do Jú Alô, parceiro Menor, alô tropa do STK, tudo nosso, porra Alô, do Iuri, alô DJJB do CM, tudo nosso, alô Alô, parceiro JWA, aquele pique, porra É a tropa do França, é o parceiro MF, é o parceiro Escobar, tudo nosso, princesa Alô, que os meus filhos, tamo junto, alô Eu não sei se isso é pomão, alguém me explico que nesse mundo é real, um tiroteio na escola Aliás, no salão, a camisa do varal, ouvir mão que tá na história, ou aquele do jornal diz Porque as descobertas são letais Ou os meus parceiros detonaram liberais Eu brincava de polícia e lacrão teve pra trás, hoje ninguém mais brinca Alô, parceiro D Detone, Felipe, alô NC, alô Martin de Vila Velha, alô MCDS, alô Dinho, Alô, Worlds, eaternit, brincar a noite ainda quer, mas o sangue mesmo é um pique O final do conto é triste quando o mal não vai embora O bicho papão é lixo e não ouça e brinca lá fora Pois cinco meninos voam barriar Tem droga, outra grande desfiração A polícia engatilhou, pá, 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 pá Mas nenhum, nenhum deles voltaram de lá Foram uma coisa que disparam nesse canto sem moral Já nem sei se era mita, se é fora de louco mal Seratamente no fundo do carro, pra quando meu cais No mundo de cães, o mano são maus Na maldade resulta das coisas que temos nas mãos Uma canção infantil, a Vera Mas lamento, velho, é que a Bela não fica com a fera Também pudera, é cada um no seu espaço Só papos de cristal, pisam em pés de escapacos Arrabo um joelhinho assim Com o atrás do terraço, o uvo O mais celebre vem de Juliette O mais celebre vem de Juliette É assim, é tão difícil de explicar Seranda, serandinha, sirene, vem me enquadrar Me mandando da meia volta, sem ao menos Desseja, guarda-paça, guarda um grupo e um milhão de redes Vamos explicar pra uma criança que a segurança dá medo Vamos explicar que 80 tiros foi engano Meu parceiro DJ Chocolat, que nem pique Carrocel de homores, tudo de faz refém Motivos pra chorar, até a bailarina tem O início já é o fim da tênia Até aí você percebeu que eu quero uma vida Na verdade breve, breve tá na pista Podcast 001 da dupla das fininha Pode explanar isso mesmo, em breve tá na pista Podcast 001 DJ KG, DJ ST do CHP, uma única união É a dupla das fininha, é o tic-teco E é isso, muito obrigado geral que estou até o final Tamo juntão, me perdoem pelo atraso E vamo que vamo, só fé E nós, nós escrevemos a vida iPhones A fome A seca Os homens, os drones A inveja e a mágoa O dinheiro, a disputa O sangue, o gatilho Sucrilhos, mansões, condomínios e guetos Tá tudo do avesso Falhamos no berço Nosso final feliz tem a ver com o começo Somente o começo Somente o começo Pro plantio ser livre A colheita é o preço A vida é uma canção infantil Veja você mesmo Somos Pinóquios Plantando mentiras E botando a culpa no Gepetto Precisamos voltar pra casa